Por onde quer que eu vá, vou te levar pra sempre A culpa não foi sua Os caminhos não são tão simples, mas eu vou seguir Viagem, pensamento Numa estrada de ilusões que eu procuro dentro Do meu coração Toda vez que eu fecho os olhos é pra te encontrar A distância entre nós não pode separar E o que eu sinto por você não vai passar Um minuto é muito pouco pra poder falar A distância entre nós não pode separar E no final, eu sei Manda, cristal quebrado Por onde quer que eu vá, vou te levar pra sempre A culpa não foi sua Os caminhos não são tão simples, mas eu vou seguir Viagem, pensamento Numa estrada de ilusões que eu procuro dentro Do meu coração Toda vez que eu fecho os olhos é pra te encontrar A distância entre nós não pode separar E o que eu sinto por você não vai passar Um minuto é muito pouco pra poder falar A distância entre nós não pode separar E no final, eu sei Que no meu coração Aonde quer que eu vá Eu sempre levarei o teu sorriso em meu olhar Toda vez que eu fecho os olhos é pra te encontrar A distância entre nós não pode separar E o que eu sinto por você não vai passar Um minuto é muito pouco pra poder falar A distância entre nós não pode separar E no final, eu sei Que vai voltar Toda vez que eu fecho os olhos é pra te encontrar A distância entre nós não pode separar E o que eu sinto por você não vai Um minuto é muito pouco pra poder falar A distância entre nós não pode separar E no final, eu sei Que vai voltar Taciana Cristal